Boletim da fama com a senhora veneno Gente, os sertaneços farão a América! Depois de Gustavo Lima, mais dois nomes anunciaram que vão embarcar para os Estados Unidos para fazer shows. Enquanto por aqui, ninguém sabe quando os shows ao vivo para grandes públicos estarão de volta. Jorge e Matheus e Zeneto e Cristiano farão shows ao vivo nos dias 4 e 5 de setembro em Boston e Miami. Outros sertanejos deverão embarcar com Zeneto e Cristiano e Jorge e Matheus para os shows nos estates. E a agenda de apresentações ainda poderá aumentar com o acréscimo de novas datas. Olha o veneno! Se eu morrer na língua, eu morro envenenada. Mas que eu conto tudo, eu conto mesmo! Senhora veneno!